Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos, Bahia News, e aí tudo bem com vocês? Pessoal, hoje pela manhã eu passei aqui no nosso canal rapidinho e deixei um vídeo aqui mostrando para vocês como retornar aí o Meia 3, o SKS do Meia 3W no modelo da Toconsat, o Fenix S2. Muitas pessoas estão questionando, Marcos Bahia, mas e para o Cine HD? Como é que faz no Cine HD? Aí você ensinou no Fenix S2, mas o Cine HD eu tenho aqui o Cine HD. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, nos outros modelos da Tocon, como é que é feito esse procedimento. Fica comigo até o final do vídeo, siga o nosso vídeo atentamente que você vai entender como é que funciona para os demais modelos da linha Tocon. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente e algumas observações que eu vou fazer aqui no decorrer do nosso vídeo que é só você aplicar aí que vai dar certo para você, tá bom? Então se você chegou agora no nosso canal Caio Aqui de Paraquedas, sejam bem-vindos, satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia e trago sempre informações importantes do sistema alternativo no intuito de manter vocês informados e atualizados com dicas, informações, comunicados e tutoriais aqui no nosso canal. É esse o nosso objetivo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações, a opção todas, tá, pessoal? Para toda vez que eu postar alguma coisa vocês receberem. E, claro, seja recíproco aí com o nosso vídeo, já que a gente ajuda bastante vocês. Deixa o seu joinha também, que isso nos ajuda bastante aqui na plataforma, tá bom? Então vamos seguir com o nosso, com a nossa dica aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês no Cine HD3 e vou fazer uma observação para vocês. Mas antes, deixa um abraço aqui para o pessoal que acompanha o nosso canal, que está comprando lá na Bahia Eletra, a loja parceira aqui do nosso canal. Inclusive, se você ainda não comprou o seu Torosat T1, T2, entre em contato agora porque o estoque está zerando, tá? Como eu disse, baixou o dólar, baixou também os preços lá na Bahia Eletro. Entre em contato pelo WhatsApp, está aqui abaixo, tá, pessoal? Fale com o pessoal lá, os atendentes da Bahia Eletro. Se demorar um pouquinho, vocês dão desconto porque o fluxo, o atendimento é muito. É muitas pessoas comprando diariamente na Bahia Eletro, então acaba congestionando aí o atendimento. Mas vocês dão uma segurada que o pessoal vai atender vocês. Então, compraram lá na Bahia Eletro e pediu o Jairo. Encaminha para o Marcos Bahia aí para mandar abraço para mim. Então, vou mandar abraço aqui para o Reni Elson, né? O Reni Elson, ele é instalador de Maranai. É Maranai, Pernambuco. É instalador, um abraço para ele. Obrigado, meu querido. Forte abraço de estar sempre acompanhando o nosso conteúdo, que aprende muita coisa aqui com a gente. Eu fico muito agradecido. Ele é telespectador aqui do nosso canal, tanto do Bahia News quanto também do Carlos Grota e os demais parceiros. O Chico Antenista, Chico Antenista também, de Vila Guarumã, né? Estado do Pará, município aí de Acará. Um abraço para ele, muito obrigado pelo carinho, viu, seu Chico? É instalador também, grande seu Chico. O cara tem um trabalho fantástico aí. Um abraço. O Léo Souza, de Bom Jesus da Lapa, sempre acompanha a gente também. O Alexandre, de Sítio do Mato, que pediu para o pessoal da Bahia Eletro encaminhar para mim aqui. O pessoal da Bahia Eletro está sendo o nosso porta-voz. Então, vocês peçam um orçamento, entrem em contato com a Bahia Eletro e já de cara já aproveita, deixa lá seu nome lá, peça para o pessoal encaminhar aqui para nós que vamos mandar seu abraço, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sem muito blá blá blá, sem muita delonga. É um procedimento simples. Se você tem aí o Festa, o Toconsat Festa, o procedimento dele é o seguinte. Você vai entrar no menu do seu aparelho, tá? Isso lá no seu Festa. Você vai entrar no menu e tem a parte de utilitário. É ali. Você entrou em utilitário, tem lá atualização por rede. Clique em atualização por rede, de cara você vai encontrar aquela tela semelhante do Fenix S2 que eu mostrei hoje aqui no nosso canal. Uma tela semelhante a essa que está aqui em cima no card. É só vocês entrarem aí, clicar e vai fazer, vai funcionar, vai dar certo, tá bom? Isso para o Festa. Agora, se você tem aí o Soccer, se você tem aí o Energy HD, se você tem o Gossat S1, se você tem aí o Cine HD3 e outros modelos da Tocon, o procedimento é esse que eu vou mostrar agora no vídeo a seguir. Você vai clicar com o seu controle, você vai entrar aqui na parte de menu, entrou em menu, desce até a instalação, como está aqui. vem até aqui, ó, menu, aqui, SDS menu, aqui embaixo, essa última opção, SDS menu, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Acho que está dando para pegar aqui, ó, SDS menu, vocês vão chegar até aqui, ó, vocês vão entrar em instalação, depois SDS menu, a última opção, localiza ele aí, SDS menu, chegou em SDS menu, vocês dão ok, vai dar de cara com essa tela aqui, que é a tela dos satélites para desbloqueio. Lembrando que o aparelho de vocês tem que estar conectado à internet. Se não estiver conectado à internet, nada feito, tem que estar com a internet para fazer esse procedimento. Pelo menos para fazer esse procedimento precisa estar conectado à internet, depois você pode desconectar à internet caso queira, tá? E aí tem aquela opçãozinha lá no cantinho, amarelo, tem aquela opçãozinha ali, lá no canto, amarelinho ali, ó, tá vendo lá? Olha lá, ó, config, update, tecla amarela do seu controle aqui, ó, tá vendo? Tecla amarela aí, vocês vão clicar e vai aparecer para vocês simplesmente essa tela aqui, ó. Vai aparecer essa tela com a opção BuyUSB, não é essa, e BuyNetwork, é essa. Vocês vão descer até BuyNetwork e fazer isso aqui, ó. Clicou em BuyNetwork, dá ok, ele vai localizar um novo, ele vai localizar um novo patch, que isso aí que aconteceu hoje é um patch, pessoal. O que a Tocom mandou foi um patch. Então ele vai achar esse novo patch para a volta do 6.13, vai lhe perguntar em inglês aqui se você deseja atualizar. Aí você diga sim, só levar até sim aqui, ó, leva na opção sim, dá ok no seu controle, ele vai dar sucesso. Pronto, SDS sucesso. O que é que vai acontecer? Ele vai dar data locado lá em cima, como vocês estão vendo, ó. Olha lá, tá vendo? Já conectou o nosso famoso 6.3W da Tocom, beleza? Então é isso, é agora esperar que ele firma aí o 6.3. A Tocom tá tendo a maldição do meio-dia e 30, uma hora da tarde, sempre ficando fora o 6.3, eu não sei o que que tá acontecendo, mas esses horários, já ficou uns horários aí praticamente determinado pra ele dar uma quedinha no 6.3. Mas depois volta. Procedimento pra retornar ao 6.3 definitivo na linha Tocom é esse agora que a gente acabou de passar. Serve pra o Soccer, serve pra o Energy HD, serve pra o Gorsat S1, serve pra esse aqui, o Cine HD 3, acho que o 2, enfim, serve pra os demais modelos da Tocom. Agora o Fênix S2 e também o Festa, o Tocom Link Festa da Tocom, esses procedimentos, ele já é no utilitário, tá? O Tocom Link Festa é no utilitário. Você entra em utilitário, vai lá em atualização por rede, e aí sim vai aparecer aquela telinha lá, você clica lá, SDConfig. Chega até o SDConfig, desce até ele, dá ok, vai aparecer aquela mensagem perguntando se você deseja atualizar com internet, claro, tem que estar com internet. Você diga sim, pronto, ele vai atualizar, vai rebutar lá o seu aparelho, ele vai voltar funcionando aí o 6.3W. Espero ter ajudado vocês, se você gostou já deixa o seu joinha de cara aí, que é o like, que nos ajuda bastante, e acontecendo, você fica sabendo aqui no nosso canal. Eu volto a qualquer momento com mais informações do sistema alternativo no intuito de manter vocês informados e atualizados. Me aguarde, até qualquer hora. Tchau, tchau!